Eu, 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 eu não tô normal Eu, 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 eu não tô normal Liga pra ambulância, me leva pro hospital Ela dançando assim, o coração vai passar mal Vixe, ela vai descer de novo Ai, tô morto E faz novinha descendo, batendo O bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão Isso é Alex Serrari Eu, 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 eu não tô normal Eu, 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 eu não tô normal Liga pra ambulância, me leva pro hospital Ela dançando assim, o coração vai passar mal Vixe, ela vai descer de novo Ai, tô morto E faz novinha descendo, batendo O bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão O bumbum no chão